Fizeram de tudo pra me destruir Armaram cilhadas pra me ver cair Buscaram minha alma sem razão Mentiram só pra me ver na prisão Fingiram ser amigos só pra me vender Buscando o bem fingido só pro mal fazer Mas de todos esses laços Deus que me livrou E hoje na canção eu louvo ao meu Senhor Pois passei pelo fogo, mas não senti a sua chama Submerso nas águas vi que Deus me ama Desci no vale da morte, mas ela não me encontrou Eu provei do féu e dos ações, mas não fui abalado Senti que o anjo do Senhor estava do meu lado Sobre todas essas coisas Deus me fez Mais que um vencedor Fizeram de tudo pra me derrubar Esperando cair só pra se alegrar Com falsos testemunhos já se apresentou Por causa do dom que Deus me emprestou Fingiram ser amigos só pra me vender Mostrando o bem fingido só pro mal fazer Mas de todos esses laços Deus que me livrou E hoje na canção eu louvo ao meu Senhor Pois passei pelo fogo, mas não senti a tua chama Submerso nas águas vi que Deus me ama Desci no vale da morte, mas ela não me encontrou Eu provei do féu e dos ações, mas não fui abalado Senti que o anjo do Senhor estava do meu lado E por todas essas coisas Deus me fez Mais que um vencedor Fiquei pelo fogo, mas não senti a sua chama Submerso nas águas vi que Deus me ama Desci no vale da morte, mas ela não me encontrou Eu provei do féu e dos ações, mas não fui abalado Senti que o anjo do Senhor estava do meu lado Sobre todas essas coisas Deus me fez Mais que um vencedor